Ae, Atura Assurda, DJ Kaique, tá ligado, DJ Kaique, tá ligado, DJ Kaique, tá ligado Vai mulher fica de quanto, que chegou a sua hora Essa é a tropa do baile, essa é a tropa da câncer Esse é o baile da Colômbia, essa é a tropa da pia Ela bate jogando na onda do lança, borde a cara que ela ta da moda Borde agora a garata da moda Cacava na piroca totta, toma ver mulher que cê joga Não tá foda na piroca totta, toma serrega que cê joga Vou fuder teu guatalhão com a minha piroca de metal Vou flarb um boda louca, viu e não pode bater Joga bu.. Joga bu, sida pro cima Loga Sereca com todo o vapor Vai! Bauda Sereca na pica Joga Sereca com todo o vapor Joga bu, joga bu, sida pro ciga Loga Sereca com todo o vapor Vai! Bauda Sereca na pica Joga Sereca com todo o vapor Vai mulher, fica de quatro Que chegou a sua hora Essa é a tropa do baile Essa é a tropa da câncer Esse é o baile da Colômbia Essa é a tropa da pênis Ela bate jogando na onda do lança Morde a cara, calata na moda Ela bate jogando na onda do lança Morde a cara, garata na moda Sentam na piroca torta A má seré que cê joga Vou fude teu batalho com a minha piroca de betão Vou fude teu batalho com a piroca de betão Vou fude teu batalho com a piroca de betão Joga a boceta por cima, joga a celeca com todo o vapor Ae! Artura O Suta! DJ Kaique Tá ligado? Tá ligado? DJ Kaique Tuta ligado? Tuta ligado? Tuta ligado?